Augusto Mateus é convidado a este grande jornal, professor, boa tarde. Boa tarde. Corremos de facto este risco? Algumas das empresas públicas portuguesas podem vir a ter no breve prazo problemas de tesouraria que impliquem o não pagamento de salários? Corremos. Ou seja, corremos, mas no sentido que é possível, não é de que seja imediato ou muito provável. Aliás, a resposta tem que ser honesta e é esta. Corremos, ponto final. Quer dizer, o país tem problemas gravíssimos. Há pessoas, onde eu me incluo, que há anos, que dizem rigorosamente o mesmo, são escutadas, mas nós continuamos com responsáveis políticos que parecem, alguns deles parecem, não sei, pessoas... Autistas? Autistas falam. Falam do que sabem, falam do que não sabem. E portanto, nós temos que pôr, como sociedade, temos que ter algum desenvolvimento positivo em relação a esta situação. Nós temos um problema grave de financiamento externo. Temos um problema de liquidez. Temos um problema possível de solvência, isto é, que era a questão que me estava a colocar. E portanto, eu tenho insistido numa coisa que não é nada simpática, mas é absolutamente verdadeira. E não se pode dizer outra coisa que é quais são as notícias que Portugal pode dar positivas, não aos mercados, entidade mítica, mas àqueles decisores, àqueles responsáveis, mais próximos do nosso país, mais próximos da nossa maneira de ver a sociedade e as pessoas e as empresas, ou mais afastados. Quais são as notícias que nós podemos dar? De que estamos a reduzir as nossas necessidades de financiamento, isto é, que estamos a pedir emprestado menos do que já pedimos, e que temos uma economia a crescer e não estagnada ou andar para trás. Não podemos fazer mais nada. Claro que todos sabemos que é melhor estabilidade política do que instabilidade. Mas o problema que nós temos, também para ser muito claro, é que condições temos nós para enfrentar estes problemas? O que é que nós precisamos? Nós precisamos de um governo de maioria. Podia ser o governo que agora pediu admissão, desde que tivesse um acordo político com outros partidos para estas matérias. Portanto, um governo de maioria não é um governo com maioria para tudo, mas tem que ter maioria para as medidas de consolidação orçamental e para as medidas de reforma estrutural, não conversa, mas realidade, de resolução dos problemas que ajudam a crescer. Não chega, não chega a ter um acordo político forte que permita enfrentar tudo aquilo que há para decidir, incluindo, se houver para decidir, alterações de constituição, para poder levar as coisas à prática. Nomeadamente na função pública? Não é uma maioria simples, é uma maioria qualificada que é preciso. Insisto, num acordo sobre isso e não num acordo sobre tudo. E é preciso suporte social a essas medidas. É preciso, não autismo como você dizia, mas é preciso grande capacidade de algo e é preciso chamar a colaborar e a respeitar, e a ser respeitado, aqueles que do ponto de vista social podem ajudar a levar à prática da melhor maneira estas medidas. E é preciso capacidade técnica. É preciso que alguns dos protagonistas sejam alguns dos melhores portugueses. Algumas das pessoas com mais experiência, algumas das pessoas com mais capacidade, algumas das pessoas com mais coragem, juntando estas características. E, portanto, a situação é de emergência. O país está numa situação muito difícil e não se deve brincar nem com o país nem com a população. E, portanto, é isto que se trata. Nós não conseguimos isto sem eleições. Aparentemente, o Presidente da República tudo indica que irá prosseguir nesse sentido. Enfim, não é necessário. Pode tentar outras soluções sem eleições. Mas, com eleições ou sem eleições, convém que as pessoas, agora, e sobretudo os responsáveis políticos, não extremem muito posições, porque não estamos a sair de uma situação para qualquer outra. Não estamos num processo de substituição de um partido por outro partido. Estamos num processo em que as eleições, o que vão dar, é um novo quadro para formar essa convergência ativa entre forças políticas, entre forças sociais e entre capacidades técnicas, humanas... O que estamos a assistir, enfim, pelo menos desde ontem, é que o país político já está em campanha eleitoral. Mas o país político não é o país. Eu respeito a democracia, lutei por ela, respeito os partidos, os partidos são essenciais pela democracia, não tenho qualquer dúvida. Mas a democracia começa nos partidos, não é exterior aos partidos. E os partidos têm que servir o país, na sua diversidade. E, portanto, os cidadãos, e eu incluo-me nessa situação, têm que ser muito claros do ponto de vista de criar aos partidos, aos responsáveis políticos, aos protagonistas, um quadro de exigência. Os portugueses, se querem ajudar a construir uma solução para os seus problemas e se querem controlar o seu futuro, têm que, a partir de... Já devia ter citado há muito tempo, mas pelo menos a partir de hoje, têm que ser muitíssimo mais exigentes em relação ao que ouvem, àquilo que os responsáveis políticos dizem. Não é admissível tanta ligeireza. Não é admissível um conjunto de coisas que se vão dizendo e que vão acontecendo. Não é admissível. E, portanto, nós temos que exigir, como cidadãos, como profissionais, que nos respeitem. E é isso que faz a vitalidade da democracia. E, portanto, porquê é que nós estamos nesta situação? Olha, contra todas as opiniões credíveis, o orçamento para 2011 previu um crescimento económico em Portugal. Como aqui teve a oportunidade de dizer, noutros programas, essa previsão foi determinada por algo legítimo, mas profundamente errado, pensado por este governo e pelo primeiro-ministro, que era a ideia de que as expectativas têm um papel fundamental em tudo isto. São importantes, mas não têm esse papel fundamental. E, portanto, como o governo apresentou um cenário com crescimento económico, e, como não podia deixar de ser, toda a gente hoje sabe que não vai ser assim, a pergunta normal dos nossos parceiros europeus, porque isto é também um problema de Portugal, mas é um problema do euro, é onde está a redundância, onde está a margem de manobra para as receitas fiscais que não vão ser cobradas porque a economia portuguesa não vai crescer, mas vai ter uma recessão.